O muro que desabou, atingiu duas casas, olha a confusão viu, atingiu duas casas e ainda deixou cinco pessoas feridas na zona sul da nossa capital. De acordo com o CREA, a obra é irregular e não tem acompanhamento de um profissional de engenharia. A Defesa Civil interditou a construção. Marcos Couto esteve no local, foi na cena. Foi aqui na rua Nisseu Dantas, no bairro Atalaia, onde parte de um muro caiu sobre duas residências. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças, uma de três, uma de quatro e a outra de sete anos de idade. Pelo menos ali, aquele senhor é pai de um jovem que mora nessa residência, que também foi atingida e ele teve um corte na cabeça. Foi o filho do senhor? Oi. Como é o nome do senhor? Aloysio. E o seu filho, como é que está? Ele está bem, ele levou uma pancada na cabeça aqui e nos braços, sabe, cortou, o forro caiu, né? O forro caiu todinho, mas está bem. Foi parte do muro que caiu por cima? O muro caiu por cima da casa, né? É, é. Ele fizeram o muro, não amarrou, aí deu um vento de noite, aí caiu mais por cima dessa daqui do que da minha, sabe? E o estrago foi mais caro, né? O porco não matou as meninas, porque tinha três meninas na cama, ficou coberto o rapaz, de teia, bloco, tudo. Não sei como morreu não, porque, olha, é difícil o negócio desse acontecer, né? E não tem um desarte, não. Porque a parede é pesada, essa parede aí, três metros, quase três metros de parede. Aí, tá aí, graças a Deus, tá bem, menino, né? Não, 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 rapaz. É. Então, já estão cobrindo a teia, né? Cobrindo, reformando, já tiraram os cascais todos dentro do quarto, o quarto ficou coberto, né? E quebrou tudo, quebrou, né? O armário quebrou tudo. Na residência de número 233, a situação foi mais grave. Pelo menos as três crianças com a mãe estavam nesta cama, que agora está cheia de telha, de pedaços de madeira, de forro e muita bagunça. Por pouco, as crianças e a proprietária dessa residência não morriam soterradas. O fiscal do CREA foi o primeiro a chegar aqui para tomar as devidas providências e fazer a primeira avaliação sobre o ocorrido. Nesta e na outra residência. Então, chegamos ao local, né? Vimos toda a situação, aconteceu duas e meia da manhã, as pessoas foram atendidas, né? Todas elas desta casa como da casa vizinha. A EMURB já paralisou a obra, né? A Defesa Civil já orientou a concretagem do pilar da parte superior para que não venha a cair mais platibando embaixo, em outras residências vizinhas. E a situação agora? A situação agora, a empresa está recuperando os imóveis, tirando todo o entulho para que a casa volte a ser habitável, né? Apesar que, de tudo que aconteceu, não tivemos nenhuma morte aqui no local. E correu tudo bem, as pessoas foram atendidas e eles passam bem. Quando nós ouvimos o barulho e os gritos, corremos para lá, mas a casa estava tomada de poeira. Foi uma confusão, porque quase nós não conseguimos tirar as meninas, porque nós não enxergávamos absolutamente nada, que a energia faltou nessa hora. Aí conseguimos, ficamos gritando, logo os vizinhos chegaram. Foi um terror, foi um terror. As três crianças e a mãe naquele quarto, foi Deus para estar viva, foi Deus, foi um milagre. O CREA, ao vir no local da execução da obra, onde aconteceu o sinistro, os fiscais se depararam com a situação que a obra era irregular, tendo em vista que não era acompanhada por um profissional habilitado, ou seja, um profissional da engenharia. Então, de imediato, o fiscal lavrou o auto de infração, que foi responsabilidade da proprietária nessa situação, e aí ela foi multada e o auto foi lavrado. Também, a nossa assessoria jurídica vai entrar com processo de contravenção penal, então todas as providências cabíveis junto ao CREA estão sendo tomadas. O que aconteceu com essa parede? Então, pelo fato de não estar sendo executado por um profissional, foi feita de forma irregular, indevida. Então, pelo fato de ausência do Pilar, essa parede colapsou e acabou caindo na residência ao lado. Agora, observe que alguns homens estão trabalhando ainda, né? Isso. A Defesa Civil, pela manhã, ela interditou essa obra, porém, ela autorizou que esses pilares sejam concretados para fazer o travamento dessa estrutura, para que ela não volte a cair. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, direto aqui da rua Nisseu Dantas, do bairro Atalaia, em Aracaju, repórter Marcos Couto.